Olá, muito bom dia, muito bom dia aí pra você. Domingo abençoado. Domingo é um dia muito abençoado, dia de juntar as panelas. Dia em que a gente recolhe todas as nossas alegrias com os nossos familiares. Um almoço, uma macarronada, não é? Um pudim. Ah, quanta coisa gostosa a gente faz no domingo. Um beijo aí no teu coração que vai ver esse vídeo. Compartilhe se você quiser que você tenha essa liberdade. Que você esteja vivendo grandes momentos da sua vida. Quero agradecer a todos os mais de mil e trinta e três inscritos aqui no meu canal. E quero dizer pra vocês, a vida passa rápido. Por isso, curta a vida. Não fique dando importância a picuinhas. Faça amizade, converse, vai tendo diálogo com os amigos. O celular pode estar tomando lugar. As conversas gostosas, as gargalhadas com os amigos nos barzinhos. Por isso, na hora que estiver lá, esquece o celular. Na hora que estiver lá no barzinho, na hora que estiver com os amigos, não pegue o celular. Viu? Curta, curta os amigos. Porque você aproxima de quem está bem perto. E distancia de quem está longe nesse momento. Porque temos feito o contrário. Temos nos aproximado de quem está longe. Muitas vezes, estamos longe de quem está do nosso lado. Por isso, meus amigos, que Deus abençoe aí o domingo de todos vocês. Esse domingo do dia 11 de junho de 2023. Ah, que lindo domingo nós temos aí, não é? Abençoado seja o seu dia. O nosso dia. Se você gostou, compartilhe. Mande para vários amigos. Porque você estará ajudando o canal Maristela Garcia. Quero dizer para vocês que aqui do quintal, eu tenho orado muito para todos os meus amigos que comigo estão. E para aqueles que chegarão. Beijo aí no teu coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.